oi gente voltamos e hoje com uma música muito especial esperamos que vocês gostem e antes de você ouvir você já dá um like já ajuda a gente eu sei que a gente ficou um tempinho sem gravar mas a gente voltou com tudo e ele voltou pra te arraputar ai gente eu não podia perder essa piada voltei 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 pra te arraputar mas enfim é bom com o vídeo eis-me aqui todas as fraquezas diante da tua grandeza o que se vê o coração sente o corpo responde minha alma não mente sonda agora este coração beija o senhor se não tem razão mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode ser chegar e fazer morada e fazer morada Espírito Santo mora em mim o meu coração é o teu lugar faça morada eu te convido a nunca mais me deixar aqui eis-me aqui todas as fraquezas diante da tua grandeza o que se vê o coração sente o corpo responde minha alma não mente eis-me aqui todas as fraquezas diante da tua grandeza o que se vê o coração sente o corpo responde minha alma não mente so ele com a carne o coração triste somente da tua grandeza o coração forte e fez escutar a waiceer eu não quero ser tão racional servidos em matar as fraquezas diante da tua grandeza o Teu Oliveira serviu o coração e meu coração e gratos o coração tem que ser Faça morada, eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, em mim. Faça morada, eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada, eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e Deus abençoe vocês. E é isso aí, até a próxima. Até a próxima.